É sensual Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Do jeito que pedir, vai Vai, tchau, tchau, chocolate Flávia, Alain É sensual Ela é maravilhosa e linda Eu sou tão de dançar O verão é seu clima É no meio do samba, na roda de samba E essa nega balança E ela nunca se cansa Do jeito que pedir E ela vai, vai, tchá, tchá, tchá Todo mundo vem facinatória E a garcinha Um, dois, três, quatro Vai, tchá, 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 tchá E tchá, 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 tchá No pole do peixe, no pole do peixe Pole, pole lá no peixe Mexe, mexe, mexe Eu mexo, mexe Pole, pole, mexe, pole, mexe Pole, pole lá no peixe Do jeito que pedir E ela vai Agora é meu camarote É meu camarote vazio Um, dois, três, quatro Vai, tchá, 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 tchá E tchá, 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 tchá Vai, tchá, 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 tchá E tchá, 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 Obrigado.